É aqui na Zona Industrial, amigos, aqui na Zona Industrial de Angra do Heroísmo, nosso amigo João Gil tem todo o tipo de material, material moderno, material quente, material confortável, material económico, para se construir hoje as casas do futuro, hoje as casas do futuro, é assim. E também todo o tipo de máquinas para os empreiteiros, para agilizar as obras, para se construir mais, melhor e mais rápido. Grupo Tergile, Zona Industrial de Angra do Heroísmo. Bem, amigos, depois daquele belo passeio da parte da manhã de bicicleta, fui até à Lagoa das Patas, da Vila Nova até à Lagoa das Patas, fazer um treinozinho, filmei ali umas coisas por aí acima, como vocês viram, e está um belíssimo dia, está aqui um dia mesmo, parece verão, pá. Já ontem teve um dia, um domingo de Páscoa maravilhoso, hoje um dia lindo, estou aqui em manga de camisa, e está, está consolando. E agora, neste momento, são duas e meia da tarde, eu vou à Angra do Heroísmo, vou à Câmara, vou saber, vou saber qual é o dia que vou fazer o grande show, o grande show ali na Praça Velha, nas São Joaninas, para o nosso povo, para os de cá, para os que vêm de fora, um show com ação, com energia, com alegria, e então, a gente vai saber qual é o dia para comunicar aí para a Malta, comunicar para a Malta cheios de alegria, e o pessoal precisa é a ação, com tanta coisa ruim no mundo, a gente precisa alegria, precisa alguém que traga alegria, que passe energia positiva para as pessoas, e é assim, amigos, é assim. Então, o dia está com um espetáculo, está a correr bem, logo de manhã um treino, agora vamos até Angra, ok? Um grande abraço a todos, a ação e a energia, meu povo! Viva a nossa terceira, e as festas de São João, Viva a nossa terceira, e as festas de São João, estás nas São Joaninas, no show do homem de ação, estás nas São Joaninas, no show do homem de ação, não há gente como a gente, honesta e hospitaleira, desde o continente, aos Açores e à Madeira, não há gente como a gente, e quando a gente se abraça, nessa hora até senta, orgulho da nossa raça. Temos festas de verão, temos gente bem festeira, temos festas de verão, e temos gente bem festeira, Viva a nossa cidade, viva a nossa cidade, e o lindo povo da terceira, viva a nossa cidade, e o lindo povo da terceira, não há gente como a gente, honesta e hospitaleira, desde o continente, aos Açores e à Madeira, não há gente como a gente, e quando a gente se abraça, nessa hora até senta, orgulho da nossa raça. Vamos lá dançar, com garra e dinamismo, vamos lá dançar, com garra e dinamismo, e todos a festejarem, em angra do heroísmo, e todos a festejarem, em angra do heroísmo, não há gente como a gente, honesta e hospitaleira, desde o continente, aos Açores e à Madeira, não há gente como a gente, e quando a gente se abraça, nessa hora até sente, orgulho da nossa raça. não há gente como a gente, honesta e hospitaleira, desde o continente, aos Açores e à Madeira, não há gente como a gente, e quando a gente se abraça, nessa hora até sente, orgulho da nossa raça, não há gente como a gente, eipá, não há gente como a gente, eeey, não há gente como a gente, vamos lá. Bem, esta máquina fica aqui, e eu vou por aí abaixo a pé, e gosto de andar a pé, sou um homem da ação, a pé, e a ver a nossa cidade, ver este ambiente, e então amigos, vou até à Câmara, vou até à Câmara Municipal, para a gente saber, qual é o dia da grande ação, nas festas São Joaninas, que é para bombar, para bombar ali, naquelas grandes festas, e fazer um show, o show do ano, o show do ano, com duas maravilhosas bailarinas, uns ajudantes ali também, isso tem que ser, a gente tem que pôr os pés ao caminho, mas sem medo, sem medo nenhum, e sempre com muita ação, a gente não pode falhar, a gente não pode falhar, a gente não pode falhar, é sempre a bombar, e olha para isso, está um dia espetacular, bem amigos, e cá estou eu aqui, subindo aqui os degraus, da nossa Câmara Municipal, Câmara que está aqui, em obras, algumas remodelações, é como as nossas casas também, é preciso remodelações, que é para depois, aqui nas festas, estar tudo ok, tudo aprimorado, cá temos aqui as bandeiras, da autarquia, da cidade, das cidades, que estão geminadas aqui, com angra do heroísmo, e então, daqui a dias, isso já está tudo certinho, novo, a brilhar aqui na nossa cidade, e é aqui, olha cá, estamos aqui na Praça Velha, e então, já tive a reunião com o pessoal, já tive a reunião com o pessoal, correu tudo bem, e já tenho em primeira mão, para todos a saberem, o dia da grande atuação, aqui na Praça Velha, nas São Joaninas, no dia 30, dia 30 de junho, numa sexta-feira, em plena São Joaninas, e esta praça, esta praça icónica, aqui na Património Mundial, que vai encher, como o ano passado, estava aqui cheinha, que nem um ovo, e este ano ainda, para fazer mais e melhor, com muita ação, mais e melhor, e com certeza, vai ter aqui muita gente, neste dia, o dia também, das freguesias, e todos os dias, são festa, todos os dias, tem aqui, a cidade está sempre cheia, de povo, e então, nessa sexta-feira, o Ivo Silva, vai atuar aqui, nesta praça, aqui, cheia de gente, teatro, ação, e fazer sempre, aquelas chegadas, espetaculares, aquelas chegadas, sempre, maravilhosas, de expectativa, e é para bombar, sempre, cada ano que passa, o nosso lema, é fazer mais, e melhor, e então, esperamos, vê-los todos, aqui, música bonita, música portuguesa, a gente aqui, trabalha com a nossa música, com as nossas coisas, letras, 90% das letras, escritas por mim, e é assim, temos que dar primazia, ao nosso povo de cá, aos nossos, temos capacidades, podemos fazer coisas, sem medo, sem complexos, de inferioridade, e para a frente, a caminho, a gente, não temos problemas, em relação ao pessoal, do continente, ou seja, do estrangeiro, logo que a gente tiver condições, e as condições para fazermos, a gente faz de igual para igual, é assim amigos, e cá estamos, está um belo dia aqui, pá, está um belo dia aqui, na nossa, na nossa ilha, céu azul, temperatura boa, está quente, está calmo, é, digamos que é um dia de primavera, mas parece verão, parece verão, e a cidade, património mundial, sempre aqui, cheinha de povo, tudo aí, a tratar da vida, uns para cima, outros para baixo, e, e estamos aqui, estamos, a começar a nossa grande tradição, os toiros, daqui a, a vinte dias, já temos aí, a tourada, hoje é o dia dez, de, de abril, daqui a vinte dias, já temos aí, a começar, as touradas, e, menos do que isso, vão começar as ferras, e é assim, é a nossa ilha de tradições, é a nossa ilha de ação, portanto, fica aqui, então, dito e redito, que no dia 30 de junho, Ivo Silva, vai estar em grande ação, na Praça Velha, com as pessoas, valiosas, e formosas, e lindas bailarinas, vindas do continente, muita ação povo, grande abraço a todos, fiquem bem, e fiquem na graça de Deus, por todo o mundo. Estou feliz por estar aqui, meu povo, junto de ti, a todos quero saudar, nesta cidade festeira, nossa gente hospitaleira, abraços vos quero dar, Oh, em Greta, este patriotismo, no teu nome, heroísmo, e património mundial. Oh terra dos amores, nossa ilha é a primeira Terra de mil cores, as rainha oh terceira Oh terra de mil cores, as rainha oh terceira